é a brincadeira a ver como é que eu tô aqui na física tá bonito em cabeça aqui que sei lá acho que tá maior mano a cabeça cresceu cara não sei se cresceu não não sei se cresceu não mas continua bonito né Nandão isso que importa no último episódio Master Liga com Atalanta nem lembro o que aconteceu aqui nós humilhamos o nosso maior rival Brescia por 2 a 0 vencemos Real As Verona e Cagliari também e agora nos encontramos na liderança dividida com a Juventus ambos os times tem 67 pontos no campeonato e ambos estão empatados como vocês puderam ver hoje vamos jogar de 2 a 3 jogos da série A e aí vamos ver se a gente vai continuar na liderança ou não mas antes de começar já peço 10 mil likes para vocês deixa o like compartilha o vídeo e bora começar nós estamos de volta rapaziada estamos de volta que saudade eu tava de gravar essa Master Liga linda gostosa esse time da Atalanta cara toda vez que eu vou gravar com ele já me sobe uma parada assim porque é muito bom esse time é muito bom cara joga muito hoje vamos jogar contra Spau Napoli duas vezes né pela Copa da Itália e Lazio talvez Napoli pela série A time de novo vai depender desses dois jogos aqui se forem curtos a gente bota mais um jogo se não a gente joga só 4 só lembrando a vocês que meu trio tá sinistro né cara trio Gomes Zapata e ilicite inclusive a gente precisa inventar um nome para esse trio gente pelo amor de Deus o Gomes tá metendo muitos gols dando muitas muitas assistências o Zapata mesma coisa o ilicite também mesma coisa ai cara esses três jogadores estão jogando muito essa é a verdade e eu desafio vocês a me falarem aqui embaixo nos comentários se existe se tem ou se já existiu um tri melhor do que esse na história do futebol mundial eu não lembro bom recebeu ofertas aqui pelo Palomino pelo Zapata pelo Boateng mas todas essas ofertas serão recusadas porque manos eu não pretendo vender nenhum titular nessa próxima janela a proposta pelo Zapata é boa inclusive tá batendo ali a taxa de rescisão dele né a gente precisa recusar essa proposta e tentar renegociar um contrato dele aqui você recebe conta atualmente você recebe três setecentos vou fazer o seguinte Zapata eu te dou quatro trezentos mas eu quero tirar toda a sua taxa de rescisão será que você aceita né vamos torcer para que sim bom joguinho bom contra o Spawn em fora de casa vamos com o time titular vamos com o time titular né galera botar o Ferran ali Boateng também no meio né botar o Golini no gol rapaziada é isso aí fechou passear a faixa para o ilicite montado mas antes vou pedir lá no início 10 no like deixa o like compartilha o vídeo me sigam nas redes sociais apareceu na tela links aonde dedeco aí embaixo na descrição é lógico lembrando que eu sou influenciador aí do Fly Sports vou deixar as redes sociais do Flamengo EA Sports para vocês seguirem também se você não é inscrito aqui do canal inscreva-se ative o sininho e é isso para cima do Spawn é isso para cima vamos que vamos em busca da manutenção da liderança né ganhar aqui torcer por um tropecinho da distância do Flamengo EA Sports para cima vamos que vamos em busca da manutenção da liderança né ganhar aqui torcer por um tropecinho daำ de ouvir lá. Só um treinamento dos caras, ó. Caiu no... Aí eu toquei no papo. Como é que vai lá atrás, mano? Olha o papo, mano. Tribão pra trás, dando certo. Aí gira. Mesmo sendo frangolino. Toca no Unicite. Que isso? Isso aqui não, Tim. Isso aqui... É uma máquina. É uma máquina. Impressionante o quanto apanha Papo Gomes aqui na Itália. Impressionante. Vamos, Bruno. Olha isso, mano. Olha isso. Com o pé ruim, tá ligado? Com o pé ruim. E quase mete um golaço. Aí é triste, mano. Ele não deu nada, mano. Ele não deu nada. Não deu nem falta. Eu peguei o maluco de uma forma ali, cara. Meu, meu. Eu me senti mal com esse roubo agora, hein. Eu tô me sentindo mal, gente. Eu tô... Não era pra me sentir mal, mas eu tô me sentindo. Babu! Nossa, eu não consigo cabecear pra baixo. Impressionante. Agora é torcer contra a Juve. Juve, 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 Juve. Venceu 2x0. Manteve ali a liderança ao nosso lado. Lembrando que o primeiro e único critério de desempate aqui é o confronto direto. Olha, ó. Primeiro critério, ponto. Segundo, confronto direto. Eu empatei com a Juve no primeiro turno. Se eu empatar de novo, eu não sei qual vai ser o terceiro critério, porque não tem ali. Não tem. Talvez, saldo de gol? Gols feitos? Não sei. Só sei que a gente pega agora o Napoli. Uma final antecipada. Porque convenhamos, né, gente? Na outra chave, temos Fiorentina e Sassuolo. Quem passar da outra chave vai ser vice pra Napoli ou Atalanta. Ô, Dedeco, você tá sendo... Tá botando saltinho alto. Tá sendo arrogante. Irmão, não tô sendo arrogante. Eu estou sendo sincero. A gente vai disputar hoje uma final antecipada contra o Napoli. Dedeco, não concordo. Tudo bem. É a minha visão. Enfim, vamos manter o mesmo time do último jogo. É o nosso time titular. Se bem que o Rafael Toloi tá mal pra caramba, né? A gente bota esse zagueiro aqui. Fechou, fechou. Pra cima. Let's go, boys. Ah, não. Pegou, mano. Eu pensei que ia começar o jogo assim. Primeiro ataque, primeiro gol, tá ligado? Aí eu falo lá, porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Porque esse time é muito bom, mano. É muito bom. Que nome desse maluco aí que pegou na bola? Quem é esse maluco ali? Era o Politano? Era o Politano? Ou o Lobo alguma... É, Lobo alguma coisa, né? Eu juro que eu li outra coisa, mano. Eu até tomei um susto aqui, cara. Não! Foi meu jogador que tirou com a mão? Eu tô ficando cego. Alguém me tomou nessa bola, mano. Alguém me tomou nessa bola. Ah, foi o próprio jogador do... Do Napoli, né? Que bola, mano. Que bola, mano. É o Politano. Ih, Guimarães ficou, mano. Eu tava olhando pra frente, cabeceando já. Visando pra quem iria o passe. Foi meu zagueiro que cabeceou aquela bola, editor? Não! Ah, Zapata. Buga não, Zapata. Buga não, filho. Ó o Bruno Guimarães. Que isso, gente? Que zurubola é essa, cara? Essa jogadinha aqui é boa. Tá dando certo. Zapata, ele seate. Zapata manda por cima. Eu pensei que ele seate ia chegar chutando, né? Nossa, o Polit... Meu amigo. O Politano deu uma caneta ali no meu zagueiro, mano. Mertens! Não. Não. Que defesa do Golini, mano. É burrice minha. Aí o Golini foi lá e me salvou. Olha a defesaça do Golini, cara. Lembrou até o Farinhas, né? O Farinhas, mano, mano, assim, meu amigo. Dificilmente tomava gol, cara. Tira, 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 tira. De Lorenzo. Alain. E deu falta. Esse juiz tá com o pai mal intencionado. Tá muito... Troca pro goleiro! Olha a jogadinha ensaiada! Boa, Golini. Partidaça do Golini, mano. Golini pegou tudo nesse jogo. Péssimo resultado. Empate em casa não é bom, né? Até o jogo de volta lá no estádio do Napoli. E vamos com tudo. Concentração, rapaziada. O time já tá escalado. Tá mostrando aí pra vocês na tela. Só fiz uma alteração que foi na zaga. A entrada do Rafael Toloi. Que não tá com a setinha normal. Continuou com a setinha pra baixo. Mas vai jogar mesmo assim. Não quero falar muito porque, cara... Quem vencer aqui vai ser o campeão. Isso é fato. Ah, Dedeu. Tá sendo arrogante. Eu não tô, gente. Eu não tô. Tô sendo realista. Então vamos concentrar porque isso daqui é a final pra gente. Olha o Lozano. Ajeitou atrás. Esse aqui vai chegar batendo o Lorenti. Golini, mais uma vez. Golini. I love you. Como é que fala eu te amo em italiano? Hein, editor? Também não tem. Ó, ó, Zapata. Mais uma jogadaça do time, né? Um contra-ataque maneiro. O Gomes, Zapata. Chegou batendo firme e forte. Foi pra fora. Ah, mano. O Napoli é perigoso. Eu não sei como meti 3x4x0 com muita facilidade na Série A, time. Eu não sei. Eu não sei. Porque o time do Napoli é bom. E eu vou falar pra vocês. É um dos poucos times que me deu trabalho nessa temporada. Vamos lá, vamos lá. Concentração. Dá pra passar. Gomes. Passa lá, passa lá, passa lá. Isso. Vamos, Ferran. Vamos, Ferran. Boa, Ferran. Ah! Aí a bola não entra. Ah! Passa lá. Pá. 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 Passa ali. Boa, Passa ali. Um chutaço de longa distância. Lembrou o gol do Gomes. Contra a Juve. Ó, pegou de primeira, mano. Que isso. Foguetaço na bola, mano. Foguetaço na bola. Bela jogada do Ferran. Driblou o cara ali, ó. Pimba. Merecia esse gol também. Bateu bem pro gol. Só que a bola sobrou. O Passa ali te meteu um golaço. Botou na frente a gol. É a caixa. Gomes não perde. Pode comemorar. Passa lá, Passa lá. Pai! Ah, mano. Ah! Que zagueiro filho da mãe, mano. Que zagueiro filho da mãe, mano. Tratou, amigo. Puxou a marcação lá. Não pega o que tratou, não. Pênalti! Calçou Zapata, mané! Ah, na moral, velho. Na moral, na moral, na moral. Na moral. Na moralzinha. Esse tal ali não foi pênalti? Ó, Passa ali. Agora vai, agora vai, mano. Ah, esse Napoli, hein? Esse goleiro do Napoli, hein? Caraca! Ah! Ah! Ele fez a faquinha. Ficou assim, mané. Ele fez o drible da faquinha, mané. Eu não tô acreditando, mané. Olha só o que o Gomes fez, ó. Olha lá, olha lá. Ah, mano. Seria um golaço, mano. Por quê? Por quê, de Lourenço? Não deixava isso. Já tá eliminado, hein, irmão. Olha o drible da faquinha, ó. Olha, levantou. Pum. Pum, 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 pum. E tirou, mano. Tudo calculado. Você vai falar aí do outro lado. Foi na cagada, Dedéco. Não, não foi na cagada. Foi tudo calculado por esse deus chamado Papo Gomes. E aí só falta tomar gol aqui no contra-ataque, né? Eu não sei se tem gol fora. Se não tiver, mano. Se eu tomasse gol, já era. E a própria prorrogação? Napoli com a confiança em alta. Provavelmente ia tomar na jaca. Enfim. Isso daí não foi falta, né, dígito? Tá bom. Campeão? Campeão, né? Campeão. Tem a final, Dedéco. Pode comemorar, campeão. Bom, vamos pegar no Amistosa Fiorentina. Eu digo amistosa porque vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser fácil. Aí já pensou, Nandão? Perca essa final. Putz, aí já era. Tô ferrado. Perfeito, 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 perfeito. Ilicite, 16 milhões, sem condições. Ilicite, eu não vendo nem a pau, irmão. Zapata aceitou? Ele aceitou. Aceitou, então a gente renova o contrato com o nosso queridíssimo Zapata. Bom, próximo jogo contra a Lazio. E a Lazio, ó, tá na quarta posição com 59 pontos. Tá tentando chegar ali na Roma sonhando com o EFA Champions League. Papo Gomes, se atona pra baixo. A gente vem aqui e bota o Remens Rodrigues. Muriel se atona pra cima, hein? Ah, vou deixar pro segundo tempo. Enfim, tinha montado. Não tem muito o que mexer, não. Pra cima da Lazio. Vamos, vamos. Dale. 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 Ah, dribla mais rápido, Ferran. Dribbla mais rápido, Ferran. Tava dando dale, dale, dale e aí saiu o gol, mano. Azari. Vamos com a quebrava, hein? Puxa logo, puxa logo. Acaba logo com a graça. Dá um puxadão logo. Fala, calma, filho. Aqui não. Aqui se você ficar de gracinha, você vai sair sem perna daqui. Eu perdi pra Lazio. Num jogo mais injusto da história do meu canal. No primeiro turno. Aí os caras vão lá num lance ridículo e já fazem o primeiro. Dá pra ficar pistola? Talvez, irmão. Porque meu time tá andando em campo. Tá andando em campo. Vamos dale, vamos dale. Vai, dale. 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 Ah! Eu tô tocando meia bola. Mas na hora de dar o último passe. Na hora de finalizar. Na hora de acertar. Eu não tô acertando. Que jogada, irmão. Vem, Zapata. Vem, Zapata. Joga o corpo na frente. E dá, mano. Vai, Remes. É gol. Ah, Remes. Com o pé bom, Remes. Tá de sacanagem. Boa, Toloi. Vamos, time. Por que todo mundo tá ali atrás, cara? Vocês tão maluco, velho. Mano, só dá, Lázio. Ai, cara. Nem o Zapata. Nem o Zapata. Bora! De novo não, Lázio. De novo não. Linda jogada. Ah, tá de sacanagem. Tomar gol do Correia de cabeça, mano. É inaceito. Quanto metro de altura tem um Correia, cara? Ai, tem um metro e trinta e nove. Ele parece... Ah, deve ser outro Correia, né? É que tem um Correia que é baixinho. Confundinho. Então é aceitável eu tomar o gol de cabeça do Correia, né? Bom, vamos virar, vamos virar. Vai, mano. Botar o Gomes. Remes, o Trajo tá jogando bem, mas eu preciso do papo. Linda, vamos ferrando, vamos ferrando. Tem que patar agora, vai. Ah, Boteng! Como é que tu perde uma bola aí, cara? Ah, Dedé, aquele zagueiro, pelo amor de Deus, ele perdeu no corpo, cara. Boteng deve ter quase cinco quilos de massa muscular, irmão. Ah, Zapata. Tá dormindo, Zapata. Mano, como eu odeio essa Lázio, cara. Como eu odeio a Lázio. Tirou, venceu no primeiro turno. Vai vencer no segundo. Eu não posso perder esse jogo aqui, cara. Olha. Não, dá o corte, Dedé. Eu quero dar o corte. Não, é pra bater pro gol o jogo. Mais uma derrota pra Lázio, cara. Que ridículo, cara. Que time chato, irritante, mané. Pior que dessa vez eles jogaram melhor do que eu. Pelo menos isso, né? Porque o primeiro turno foi ridículo. Dei dez chutes contra um da Lázio. E a Lázio venceu. A Juve venceu, é lógico, com a zero em cima da Fiorentina. E disparou agora, né? Diferença são de três pontos. Complicou, rapaziada. A gente vai pegar o Napoli, que deu trabalho pra gente nos dois jogos da Copa, né? Vai dar trabalho nesse, certeza. Depois pega o Lid, Milan e Parma. E depois vamos pra final contra a Fiorentina. E final contra a Juventus. No próximo episódio, vamos fazer esses quatro jogos. Tentar vencer os quatro. Torcer por um tropeço da Juve. A Juve vai pegar quem? Vai pegar o Milan. Fora, pode perder ponto aqui. Seria lindo se perdesse, né? Depois pega o Genoa, em casa. Jogo difícil, mas deve vencer com tranquilidade. Aí na 36ª rodada pega o Parma. Jogo difícil, mas deve vencer com tranquilidade. Na 37ª rodada, pega a Udinese. Acho que o único jogo que eles podem perder pontos, antes do nosso jogo, né? É contra o Milan, na próxima rodada. Eu vou torcer muito pro Milan. Milan, vocês têm que ganhar. Vocês têm que ganhar. Então, manos, vejo vocês amanhã, mesmo horário, 11h15. Deixe o like, compartilhe o vídeo. Beijo do gol, tamo junto. Vai até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho